Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 23 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. A lua de gêmeos o colocará em um clima excêntrico e social, querido Touro, inspirando você a reunir alguns companheiros esquisitos para o último domingo de diversão. Um ambiente ardente e emocionante se manifestará pouco antes da tarde rolar e Luna se alinhar com Marte, marcando a ocasião perfeita para fazer algo ativo, mais social. Reserve um momento para atualizar sua correspondência digital quando Mercúrio se tornar ativo pouco antes da noite, mas não se esforce demais no processo. Encontros casuais podem levar a novas conexões emocionantes mais tarde esta noite, quando a Lua e Urano compartilharem uma doce aliança em nossos céus. Você fará todos os esforços para resolver uma questão central que está dominando sua vida agora. As chances são altas de que você se afaste de suas obrigações sociais e até financeiras para cuidar disso. No entanto, você deve saber que a pressa não resolverá nada de maneira construtiva. Paciência é a chave aqui. Você está ansioso para ir em um momento, no próximo você não tem certeza do que está fazendo. Há uma grande energia de empurre-me-puxe você começando no céu hoje, e você é o destinatário mais sortudo e também aquele com o maior fardo a carregar. Você tem o sol primordial movendo-se através de gêmeos nas próximas semanas, preenchendo-o com sua energia vivificante. Se você ainda não comemorou seu aniversário, certamente o fará em breve, então deve ser uma época do ano maravilhosa para você. No entanto, o mensageiro Mercúrio acaba de ficar retrógrado e também passará esta fase em seu signo, embaralhando suas ideias e palavras até meados de maio. Durante esse trânsito de três semanas, pode ser difícil dizer exatamente de onde suas ideias estão vindo ou para onde estão indo. Você estará melhor equipado para impressionar o mundo no processo. Prepare-se para o inesperado touro. O planeta da comunicação Mercúrio fica retrógrado em gêmeos hoje até 14 de maio, um duplo golpe para o seu signo prático. Você pode pensar que está se expressando claramente, mas as pessoas olham para você como se você fosse de outro planeta. Até mesmo seus melhores planos podem ficar confusos sem culpa sua. Diminua a velocidade, diminua a escala e seja flexível sobre as mudanças de última hora, nós sabemos, nem sempre é o seu ponto forte. Este é um bom momento para refletir sobre sua marca pessoal, catalogando todas as mudanças que você acha que podem melhorar sua imagem pública. Espere até que Mercúrio se torne direto em 14 de maio para implementar qualquer coisa. A boa energia está com você para se divertir, se conectar e se libertar de padrões de pensamento negativos, querido touro. As tentativas de se abrir sobre um assunto difícil ou emocionalmente complicado hoje podem não funcionar totalmente, mas podem simplesmente precisar de mais tempo para se desenrolar. Você estará fazendo um trabalho significativo para chegar ao cerne de questões complexas nas próximas semanas e pode estar fazendo um trabalho preliminar sobre isso agora. Considere que o que você comunica hoje tem mais impacto e energia do que o normal. Embora as pessoas estejam mais inclinadas a ouvir, elas não estão necessariamente entendendo sua intenção, então seja o mais claro possível. Uma influência Mercúrio-Marte pode gerar alguma competitividade agradável. Mercúrio permanece retrógrado em seu signo e nem tudo está se movendo tão rapidamente quanto você gostaria, mas despejar energia extra em um projeto especial pode ser especialmente satisfatório e bem-sucedido. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tudo o que você quer dizer ou planejar sairá como planejado, touro. Pode parecer que suas interações deveriam acontecer quando a lua mística em gêmeos se estiliza o nó do norte em seu signo e Mercúrio em seu signo. Você pode se encontrar no lugar certo na hora certa, conversando com a pessoa certa. Como tudo está indo bem, use esses trânsitos a seu favor. Agora pode ser um excelente momento para estabelecer parcerias duradouras ou oportunidades para perseguir suas aspirações, já que a lua também estará em conjunção com Saturno em gêmeos. É provável que você experimente uma série de eventos na próxima semana que o farão pensar sobre suas finanças de uma perspectiva diferente, touro. Aproveite os ventos da mudança e não se prenda demais aos seus caminhos. Quanto mais você estiver disposto a ser adaptável, mais fácil você enfrentará qualquer situação inesperada com maior facilidade. Concentrar-se em suas aspirações de longo prazo está no topo da agenda. Não seja tentado por soluções de curto prazo. Fique longe de coisas que parecem boas demais para ser verdade. Se eles são bons demais para ser verdade, geralmente é porque são, touro. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de abril são 49, 37, 16, 35, 42, 10. Amor diário Fique de olho no prêmio, touro. O universo está pronto para lhe dar tudo o que você deseja. No entanto, quando se trata da ferramenta cósmica de manifestação, você deve saber que até mesmo seus maiores desejos levarão tempo para serem criados. Com todos os planetas nos céus acima em movimento direto, você tem menos obstáculos para seus planos. O que quer que você deseje construir, independência pessoal, saúde, sua primeira casa, uma proposta de casamento, etc., você deve seguir em frente estrategicamente quando o universo estiver trabalhando a seu favor. É agora! Você sabe como dar a si mesmo tanto amor quanto ao seu parceiro romântico. É fácil para você não se perder completamente em seu amante, lembrando que é igualmente importante dedicar tempo e energia ao amor próprio. Estas são perguntas relevantes para se fazer hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua segunda casa. É muito comum nos envolvermos tanto no mundo de nosso parceiro, cuidando de suas necessidades enquanto negligenciamos as nossas. Este é um momento perfeito para você fazer práticas que o alimentem e lhe deem prazer. Fazer isso permite que você se sinta mais realizado em seu próprio ser, o que imediatamente permite que você seja mais capaz de derramar essa energia e amor em seu relacionamento. No trabalho Seu planejamento de carreira está dando errado. Você não é capaz de fixar sua mente em uma coisa. Você também está perdendo muito tempo pensando. Você pode procurar aconselhamento de qualquer profissional experiente ou de um consultor de carreira. Um consultor de carreira irá orientá-lo e você pode se estabelecer gradualmente. Hoje você pode se decidir sobre a carreira. A lua está em gêmeos e na sua segunda casa. Isso está pedindo que você entre mais em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja que aconteça. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante certificar-se de que você se apresenta como alguém que pode liderar e ter automotivação. Quando as pessoas procuram ver quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde Doenças menores existem na atmosfera que podem afetar ligeiramente a sua saúde. No entanto, não será um grande revés para você. Você está propenso a espirros, resfriado comum e tosse. Além disso, tenha cuidado ao acender a caixa de fósforos. Com o senso de higiene, essas doenças menores podem ser facilmente tratadas. Mantenha um desinfetante à mão onde quer que vá. Você pode sentir uma sensação de estabilidade e firmeza durante esse trânsito. Este é um bom momento para se concentrar em seus objetivos financeiros e fazer um plano para o futuro. Você pode se sentir mais atraído por comida ou bens materiais, mas esteja atento ao excesso de indulgência. O quartzo rosa é uma pedra que promove o amor próprio e a cura emocional. Trabalhe com quartzo rosa para ajudar a cultivar uma sensação de paz interior e autoestima. Tente cozinhar com açafrão, uma especiaria conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, Taurus. Família e amigos As pessoas podem abordá-lo por simpatia e você pode considerá-lo erroneamente como uma tentativa de chamar sua atenção. Para aqueles que já estão em relacionamentos, sentirão profundamente por passar algum tempo de qualidade com sua amada. Você quer ficar sozinho com eles e trocar pensamentos com eles em uma comunicação silenciosa. O que você quer? Pode ser quase impossível dizer agora, graças ao fato de que o mensageiro Mercúrio acabou de ficar retrógrado e passará as próximas três semanas nadando de costas em gêmeos. Este é o momento para se concentrar internamente e esclarecer como você se expressa e se apresenta ao mundo. Você está transmitindo sua mensagem corretamente. Você está mostrando a melhor versão de si mesmo. Aliás, você está projetando a imagem que pensa que é. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.